Mesmo com o avanço, o volume acumulado no primeiro semestre ficou 1,60% abaixo do esmagamento registrado entre janeiro e junho de 2020. Além disso, a queda do preço da soja em grãos incentivou as agroindústrias do estado a processarem mais no mês passado. Em junho, segundo o IMEA, a cotação média da soja disponível foi de R$ 146,30 por saca de 60 quilos. O valor ficou 9,68% abaixo do registrado em maio, quando a média atingiu R$ 161,98 por saca. Na safra 2021-22, o Mato Grosso deve colher 37,3 milhões de toneladas, segundo a nova projeção do IMEA. E a área de plantio deve ser de 10,81 milhões de hectares. A comercialização da colheita da nova temporada já está em 34,58%, de acordo com o Instituto. O Mato Grosso é o maior produtor de soja do país.